A movimentação por aqui é intensa, afinal, mês de julho é férias. André e seus amigos vieram de São Paulo conhecer o estado do Maranhão. Antes eu estava meio desanimado, porque talvez a gente ia perder uns jogos da Copa, mas quando a gente chegou aqui, tipo, as dunas foi lindo e foi isso, a gente superou as expectativas. A estimativa é que mais de 176 mil passageiros passem por aqui pelo aeroporto Marechal Cunha Machado, entre embarque e desembarque. Espero, sim, visitar vários lugares, passar por várias cidades que a gente quer visitar lá em São Paulo. Com a alta temporada das férias, mais de 8 milhões de passageiros deverão movimentar os aeroportos pelo país, sendo quase 2% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado. A procura das passagens aéreas nessa agência em São Luís teve um aumento significativo este ano. Geralmente quem vai viajar de férias já faz uma viagem programada, então ela não comprou agora no mês de julho. Ela já vem planejando desde maio, abril, maio, para poder viajar em julho, porque em julho é alta temporada, então os valores ficam bem altos. E aí, aí, as pessoas.